O Senhor é o nosso esconderijo secreto, o lugar onde nós nos refugiamos. Nossa força vem de Ti, sabedoria, ousadia, interpreteis, Pai, vem das Tuas mãos para aqueles a quem Tu amo. Tu és o dono do universo, aquele que controla todas as coisas. Nesse momento eu clamo para que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós. Toca, Senhor, em cada parte do nosso corpo que precisa de cura, de refrigério. Repreenda, Senhor, as flechas de enfermidade, as setas, os dardos inflamáveis do adversário. Quebra, Senhor, o laço do passarinheiro e despedaça os grilhões. O Senhor é a força salvadora do Seu ungido. Vem, nos salva nesse momento dos vírus, das pestes, das pragas e de tudo aquilo que vem para tentar paralisar a nossa fé. Nos enfraquecer, nos deixar, Senhor, paralisados, assentados. Queremos, nesse dia, nos levantar com coragem e declarar que Tu és o Deus da nossa história. Aniquilado seja, nessa hora, todo espírito de enfermidade, todo espírito de infecção, todo espírito de loucura, todo espírito que traz inflamação, que traz sangramento, todo espírito que traz dor. Em nome de Jesus, nesse momento, eu repreendo todo espírito de doença, que nesta casa agora adentre a luz do Espírito Santo. Adentre agora a cura, que excede todo entendimento dentro da paz que vem do céu. Arranca, Senhor, os dardos de doença. Paralisa toda a ação do mal e cura o corpo dos Teus filhos. Cura o ouvido, a visão, a mente, os nervos, os ossos, os órgãos, a coluna. Paralisa toda e qualquer ação das trevas. E dá vitória a essa pessoa que ora comigo nesse momento. Eu a abençoo. E eu digo em nome de Jesus que ela não sofrerá nenhum dano, mas que o Espírito Santo a toca trazendo cura, cura, cura. Eu, em nome de Jesus, agora, declaro cura sobre a Tua vida. Que todo espírito de doença bata em retirada. Que os umbrais da porta da Tua casa estejam consagrados, ungidos com o sangue do Cordeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deus abençoe você. Deus abençoe você.